Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais um vídeo da nossa playlist de resolução de questões do Enad de Engenharia Elétrica e a questão que a gente vai estar resolvendo hoje é uma questão do Enad 2011 sobre diodos N então a gente vai revisar alguns conceitos envolvendo diodos N, então fica comigo até o final desse vídeo para você revisar isso aí e vale salientar que a gente tem um curso completo de diodos aqui no nosso canal então a gente vai estar utilizando aqueles conceitos que a gente apresentou lá na nossa playlist então se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir para que você se aprofunde mais nesse conteúdo e essa é a nossa playlist que a gente tem diversos vídeos de diversas questões então se você está estudando para o Enad, para concurso, revisando conceitos, querendo estratégias de resolução então essa playlist é para você, tá legal? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo e fazer todo o passo a passo de resolução eu queria te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta e também queria te pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal isso vai estar ajudando bastante a gente aqui no YouTube e também ajudando a gente a impactar cada vez mais pessoas nosso canal está crescendo e isso eu devo a você, você está aqui comigo toda semana acreditando no nosso conteúdo então vamos lá para o nosso passo a passo de resolução e espero que você goste, vamos lá bem, olha só, então estou aqui com a nossa questão do Enad 2011, questão 28 que fala justamente sobre o nosso diodo zener, tá legal? ele diz o seguinte, uma das maiores e mais importantes aplicações para o diodo zener é servir como regulador de tensão tudo bem, essa é uma das principais aplicações proporcionando tensões estáveis para uso em fontes de alimentação voltímetros e outros instrumentos, tá legal? o circuito da figura abaixo, que é esse circuitinho aqui, é implementado com o uso de diodo zener, tá? ou seja, muito provavelmente eu tenho o diodo zener aqui, tá legal? e a tensão aplicada na entrada do circuito ela é senoidal, essa tensãozinha aqui que é senoidal variando de menos 20 a 20, tá? cujos valores máximos positivo e negativo variam entre 20 e menos 20 após passar pelos diodos zener, a tensão de saída, então, o diodo zener fica aqui, tá? eu tenho o meu conjunto de diodos zener, né? tem uma configuração de diodos zener aqui que tem essa saídazinha aqui, quer ver? a tensão de saída foi limitada e varia entre 9,1 positivo até menos 5,1 negativo conforme ilustrada a figura a seguir então, eu tenho uma questão aqui direta, né? de limitador de tensão nesse caso, tá? então, meu diodo zener aqui conduz a parte positiva em 9,1 e aqui ele também conduz em menos 5,1 para a parte negativa tá legal? beleza? aí ele diz o seguinte, em face do exposto, admitindo-se que os diodos são ideais os diodos são ideais, o que é que isso quer dizer? que do ponto de vista do funcionamento de quando ele está ligado ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em VZ, tá? então, se você não está entendendo isso que eu estou informando vale a pena você assistir ao nosso curso de diodos a nossa playlist de diodos completa a gente fala sobre o diodo zener e a gente fala isso lá, tá? e ele é ideal, tá legal? ou seja, quando ele está na polarização direta então, esse cara também, ele vai se comportar como um diodo ideal, tá legal? então, a gente vai ter uma fonte de tensão constante aqui e esse cara não vai apresentar também a nossa resistência de zener, tá? beleza? então, quando ele está conduzindo ele vai ser uma tensão VZ uma fonte de tensão constante em VZ e quando ele está na polarização direta ele vai estar se comportando como um fio, tá? de resistência nula, um curto circuito, tá legal? beleza? então, é isso que a gente diz lá, tá? o circuito com diodos zener entre os pontos X e Y então, entre esse ponto aqui, X e esse ponto Y, tá? é o circuito justamente que a gente tem que colocar aqui no espaço marcado como ponto de interrogação que deve ser inserido nessa posição E então, ele quer justamente saber qual é o nosso circuitinho ele dá alguns circuitos aqui, tá? dá alguns circuitos e ele quer justamente essa saída aqui, tá? qual é a estratégia aqui, tá certo? para que você verifique, tá? você primeiro precisaria lembrar que o diodo zener ele trabalha na região de polarização reversa de ruptura reversa, tá? e quando ele atinge a tensão VZ ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em VZ como a gente falou lá no nosso diodo, tá? e na polarização direta ele também vai ter uma VD1 só que nesse caso aqui, como ele é ideal ele vai estar em zero, tá? e ele também não vai ter a sua resistência representativa de zener tá? porque ele é ideal então, ele vai se comportar apenas como uma fonte de tensão constante quando ele estiver ligado na forma reversa, tá? em VZ que é isso que ele está dizendo aqui então, meu VZ aqui para o semiciclo positivo ele tem que estar em 9,1 a minha tensão de saída tem que estar em 9,1 precisa ser limitada pelo zener em 9,1 então, eu vou ter um zener aqui com VZ de 9,1 e no semiciclo negativo eu tenho uma limitação aqui pelo meu zener de menos 5,1 tá? então, a minha tensão de saída de X para Y medida, né? vai ter que dar uma tensão de menos 5,1 volts então, eu vou ter que ter um zener com uma tensão aí de 5,1 volts de zener aí beleza? tranquilo? então, vamos verificar aqui algumas coisas olha só qual que é as alternativas aqui para você para a gente analisar uma a uma, tá certo? então, essa aqui é a alternativa A tá legal? essa aqui é a nossa alternativa A tá? que diz o seguinte eu tenho um zener aqui de 9,1 e 5,1 volts nessa configuração aqui tá? entre X e Y mas, será que é essa mesmo? o que é que acontece? né? imagina só a gente vai estar trabalhando o segredo aqui é verificar quando o zener está ligado quando ele está limitando a tensão do zener tá? beleza? então, o que é que acontece? quando ele liga no semiciclo positivo né? semiciclo positivo aqui esses meus zener aqui vão ligar tá? porque ele vai estar polarizado reversamente então, quando eu atingir a tensão aqui de condução desses caras então, esse aqui vai ligar em 9,1 volts como uma fonte de tensão constante como eu estou mostrando aqui e esse aqui vai estar ligado como uma fonte de tensão constante em 5,1 nessa configuração aqui tá? então, a tensão de sair entre X e Y aqui no semiciclo positivo deveria ser 9,1 mais 5,1 que dá quanto? 14,2 tá? e no semiciclo negativo né? perceba, né? que esses caras no semiciclo negativo a corrente vai fluir no sentido da seta do diodo tá? então, esses caras eles vão conduzir na polarização direta como eles são ideais então, eu vou ter um curto circuito aqui e a minha tensão de saída nesse caso entre X e Y seria 0 volts porque eles vão se transformar em fontes de tensão constante também em 0 volts isso para o caso quando eles ligarem tá certo? então, eu estou trabalhando apenas quando ele estiver ligado tá? não estou pegando a forma de onda completa tá? justamente porque a gente só precisa desse conselho aqui para resolver a questão tá? então, o meu mínimo aqui seria 0 e o meu máximo aqui seria de 14,2 então, esse caso aqui não é a nossa alternativa correta porque a gente vai de 9,1 positivo tá? no semiciclo positivo e de menos 5,1 no semiciclo negativo então, não é esse caso aqui beleza? então, na letra B ele dá essa configuraçãozinha aqui tá? que é um caso bem parecido com a letra A o que estava para cima o diodo agora está para baixo então, também já não vai ser mais essa daqui também porque a da letra A não é a verdadeira tá? porque nesse caso aqui ó, no semiciclo positivo esses diodos eles vão estar na polarização direta então, cada um vai estar em 0 volts vai se comportar como uma tensão constante em 0 volts quando for limitado tá? no semiciclo negativo quando eles ligarem tá? eles vão se comportar como fontes de tensão inconstantes né? em 1 em 9,1 tal como está aqui tá? e outro em 5,1 tal como está aqui dando de x para y menos 14,2 nesse caso então, não é essa alternativa B tá? porque eu quero de 9,1 positivo e menos 5,1 no semiciclo negativo tá legal? na alternativa C olha só eu tenho essa configuração aqui, tá? então, aqui a gente já tem alguma coisa parecida com o que a gente deve ter na saída tá legal? só que aqui eu tenho ó, o diodo de zener com o VZ de 9,1 e o diodo de 5,1 com a seta para cima tá legal? o que é que vai acontecer? o semiciclo positivo tá? esse cara aqui vai conduzir na polarização direta beleza? então, ele vai se comportar como um curto-circuito aqui a fonte de tensão constante em 0 volts e esse cara aqui vai ligar na polarização reversa então, ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em VZ o VZ dele é 5,1 tá aqui o 5,1 tá? beleza? e no semiciclo negativo o que é que a gente vai ter? olha só então, no semiciclo negativo que vai de y para x então, esse meu diodo aqui ele vai estar na polarização direta tá? então, ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 0 volts tá legal? e no semiciclo negativo esse cara de cima ele vai estar polarizado reversamente então, quando o meu diodo ligar quando o meu diodo ligar tá? ele vai estar se comportando como uma fonte de tensão constante em 9,1 volts tá? então, ó no semiciclo positivo a minha saída vale quanto? de x para y vale apenas 5,1 que é 0 mais 5,1 tá? e no meu semiciclo negativo de x para y tá? vale menos 9,1 mais 0 dando menos 9,1 então, essa não é a alternativa certa por quê? porque a minha saída tá? a minha saída ela tem que ir de 9,1 positivo a 5,1 negativo aqui eu tô com 5,1 no positivo tá? e menos 9,1 negativo então, não é essa a alternativa correta beleza? alternativa D olha só vamos lá agora analisar bem passo a passo pra que você entenda tá? bem direitinho aqui tá legal? então, vamos lá tem essa configuração aqui agora o meu de 5,1 tá para cima e o meu de 9,1 está para baixo tá? então, no semiciclo positivo quem é que vai estar direto? vai ser o de 9,1 ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 0 volts esse cara aqui vai estar reverso tá? então ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 5,1 a minha saída vai ser 5,1 então, já não é essa a alternativa também porque o meu positivo de x para y está dando 5,1 tá? e nessa mesma configuração eu tenho também menos 9,1 então, é um equivalente a essa letra C tá? então, eu teria menos 9,1 aqui na saída para esse caso aqui porque no negativo no negativo semiciclo negativo esse de 5,1 aqui ele estaria conduzindo em 0 volts aqui tá? na polarização direta então, ele se comportaria como uma fonte de tensão constante em 0 volts e esse de 9,1 estaria reverso então, ele iria ligar como uma fonte de tensão constante em 9,1 então, a minha saída de x para y seria menos 9,1 então, não é esse cara tá? então, por eliminação a gente vai ter que a alternativa correta vai ser a letra E mas, vamos analisar por quê tá legal? então, a gente tem aqui de x para y tá? eu tenho o de 9,1 com a seta para cima e o de 5,1 com a setinha para baixo tá? beleza? e aí, o que é que vai acontecer mais? olha só no semiciclo positivo o que é que vai acontecer? o de 9,1 ele vai estar reverso então, se ele vai estar reverso ele vai ligar como uma fonte de tensão constante em VZ que é 9,1 então, tá aqui o de 5,1 vai estar na polarização direta então, ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 0V então, a minha tensão de saída de x para y vai ser 9,1 mais 0 vai dar 9,1 que é o que eu quero na saída beleza? e no semiciclo negativo o que é que vai acontecer? o semiciclo negativo de 5,1 vai ligar como uma fonte de tensão constante em 5,1 dessa forma tá? e o de 9,1 vai estar na polarização direta ou seja como uma fonte de tensão constante em 0V tá como eu coloco aqui então, de x para y eu vou ter menos 5,1 na saída tá? então, a alternativa correta seria a letra E tá legal? nesse caso aqui então, teria de x para y teria 9,1 é o que eu quero aqui 9,1 no positivo tá? e de x para y aqui eu teria menos 5,1 dando essa tensão de saída que é o que eu quero aqui, tá? eu quero menos 5,1 na tensão de saída sendo limitada tá legal? então, a minha letra correta seria a letra E bem, então, essa foi a nossa resolução da questão do Enad envolvendo o Diogo do Zener do Enad 2011 de engenharia elétrica espero que você tenha entendido todos os conceitos espero que tenha gostado dessa aula me diz aqui nos comentários se você gostou dessa aula se ficou alguma dúvida comenta pra gente estar interagindo e queria te dizer também que a gente está com uma comunidade no Telegram tá? então, se você quiser participar dessa comunidade e receber conteúdos exclusivos o link está aqui na descrição desse vídeo tá? e no mais eu desejo bons estudos pra você fique bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo